No ar, Malhando a Cuca, o programa que vai mexer com sua cabeça. Olá, é muito bom estar com você com mais um Malhando a Cuca, o programa que está mexendo com a sua cabeça. Hoje eu vou falar sobre o aprendizado e o cérebro. Todas as vezes que nós submetemos o nosso cérebro a um novo aprendizado, é como se nós estivéssemos abrindo um trecho numa mata fechada. Então um caminho que no começo era difícil, de tanto você repetir esse caminho, passar pelo mesmo trecho, você repete, vai abrindo, vai limpando, ele se torna fácil. Como é que nós fazemos para motivar o nosso cérebro a querer aprender sempre mais? Nós precisamos mostrar para o cérebro que ele está no caminho certo. Quando isso acontece, nós ativamos o sistema de recompensa no cérebro responsável pela produção de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e prazer. A recompensa, isso é, mostrar para o cérebro que a tarefa foi cumprida corretamente, pode vir de várias maneiras. Pode ser por meio de um elogio, de um sorriso, um tapinha nas costas ou algo concreto. O importante é você mostrar para o seu cérebro que ele está no caminho certo. É isso que vai consolidar o aprendizado no seu cérebro e fortalecer, deixar seu cérebro turbinado. Veja só, eu vou falar rapidinho para ver se você está prestando atenção em mim, hein? Você faz algo novo, descobre que acertou, a dopamina entra em ação, você se sente mais autoconfiante, se sente bem e então quer fazer mais. Quanto mais você treina, melhor você fica. E o ciclo vai se repetindo. Ufa! Essa é a teoria da motivação do cérebro. Tudo isso que eu falei rapidinho para você é o que a gente faz de melhor e faz em todas as aulas no Supera. A gente quer sim provocar no nosso aluno sensação de bem-estar e prazer para gerar autoconfiança. Fique agora comigo para mais um depoimento de um dos nossos alunos Supera e descubra quais são os benefícios para a vida das pessoas que fazem ginástica cerebral. Para a vida social, no trabalho, na escola, enfim. Fique conosco, assista agora. Meu nome é Leonardo de Lisboa, tenho 13 anos, vou fazer 14 dia 3 de maio, falta pouco. Sou estudante, estudo. Eu fiquei sabendo, eles foram na minha escola anunciar mesmo o Supera. E eu gostei do jeito que é feito, o raciocínio melhora muito, é bem legal. Eu tinha problema para estudar, fazer um monte de coisa, eu não concentrava, é muito difícil de concentrar. Agora o Supera está melhorando. Recomendo, recomendo. Até dois amigos meus fazem aqui, a Karen e o Lucas. Eles fazem aqui o Supera, que eu pedi para eles fazerem e eles começaram a fazer. É legal, divertido e assim, você não fica entediado com vontade de parar não. Assim, você gosta, você quer mais e mais. Minhas notas melhoraram demais, elas estavam bem médias, tipo 7, 8, agora estão lá 9, estão aumentando bem. Lembre-se, aprender é modificar o cérebro com a experiência. Para que a gente possa aprender, precisamos repetir, recompensar o nosso cérebro e motivá-lo. E é isso que nós fazemos nas unidades Supera com a ginástica cerebral. Para quê? Para que os nossos alunos tenham uma melhora na sua qualidade de vida e uma melhora no desempenho e nas suas atividades do dia a dia. Fica aí a dica para você no nosso programa de hoje. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com mais um Malhando a Cuca, o programa que está mexendo com a sua cabeça. Fique ligado, hein? Até semana que vem. Tchau, tchau. Malhando a Cuca, o programa que vai mexer com sua cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí